Vai ser destruído o que te mandaram, vai cair por terra, não vai pegar em você, vai passar, ó, e não vai te atingir. Meus amores, fizeram algo, pega em você, sim ou não? Se você tem fé que não pega, não vai pegar, agora se você acredita em coisas erradas, você pode ter certeza que pega sim, viu? O que te mandaram vai cair por terra, vai ser destruído, desmanchado, sim ou não, em uma carta. Destruído, meus amores. A bússola. A bússola indica o caminho. A bússola indica uma direção certa. A bússola fala para você seguir em frente. A bússola, ela fala para você não dar atenção e não parar no meio do caminho. Ou seja, você está no teu caminho certo. A bússola está te direcionando, está te guiando, está te colocando ali, ó, no melhor, no certo. Só que, parabéns, você tem fé aqui, em Deus Pai Todo-Poderoso. Cuidado, que vem a tentação, vai querer te tirar desse desvio, vai querer te desviar, vai querer que você mude de direção, vai querer que você pare. Não deixa isso acontecer. A bússola indica o caminho. Vai ser caído por terra, vai ser desmanchado, vai passar direto, tá? Mas, cuidado, hoje você tem uma fé muito grande em Deus e você faz suas orações, parabéns. Mas vai ter algo que vai querer te tirar desse caminho. Hoje você está no caminho certo, seguindo o certo, fazendo o certo. Não desvia, vai ter gente, vai ter pessoas, vai ter magia, vai ter mil e umas coisas que vai querer, ó, te destruir. Vai passar, vai cair por terra, mas você, olha, aqui, meus amores, veio sendo destruído. Mas, se você, isso vai ser destruído se você não focar nisso. Pode ser no disse-me-disse, na traição, no problema financeiro ou ex, ou atual mesmo, perturbando a tua mente. Só vai ser destruído se você seguir teu caminho. Agora, se você focar em coisas erradas, não vai ser destruído. Vai pegar em você. A bússola indica o caminho. Então, vai, tá certo. Tá tudo certo o que você pensa em fazer, o que você quer, o que você procura, o que você deseja. Mas, aqui, vai querer, ó, alguém, ou o mal, ou a macumba, ou a praga. Algo vai falar assim, não é assim, é assim. Não obedeça. Segue teu caminho. A bússola veio pra você. Hoje você tá no caminho certo. Agora, se você desviar desse caminho, Você já sabe. É um desvio Que não tem fim. É um buraco negro. É um... É lágrimas. Tá? Cuidado. Aqui veio maravilhoso. Continua assim. Insista e persista no seu sucesso. E quem quiser falar, Que fale. Tem boca pra falar. Mas não acredite, não foque nisso. Tá bom? Foque no melhor pra sua vida. E coloque sempre Deus, Pai, Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nos teus caminhos. Vai ser destruído. Mas é se você seguir em frente. Se você focar em algo que não é pra focar, Você pode ter certeza que vai pegar em você. Tá bom? Um beijo, um abraço. Linda Maria, cartas e tarô. Uma boa noite de sábado. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.